Tá falando de amor e sentimentos agora pra mim Logo você que pôs um fim nas coisas que eu trancava As sete chaves aqui E como eu posso te dizer sem ser mal educada Você é um pequeno detalhe que eu deixei no passado Vai bater em outro coração, comigo não cola mais não Quem bate, esquece quem apanha, se vinga, te orienta, só me obedece Vai lá namora a solidão que você merece Vai lá namora a solidão que você merece Quem bate, esquece quem apanha, se vinga, te orienta, só me obedece Vai lá namora a solidão que você merece Vai lá namora a solidão que você merece Adoro beber E como eu posso te dizer sem ser mal educada Você é um pequeno detalhe que eu deixei no passado Vai bater em outro coração, comigo não cola mais não Quem bate, esquece quem apanha, se vinga, te orienta, só me obedece Vai lá namora a solidão que você merece Vai lá namora a solidão que você merece Quem bate, esquece quem apanha, se vinga, te orienta, só me obedece Vai lá namora a solidão que você merece Vai lá namora a solidão que você merece Quem bate, esquece quem apanha, se vinga, te orienta, só me obedece Vai lá namora a solidão que você merece Vai lá namora a solidão que você merece Quem bate, esquece quem apanha, se vinga, te orienta, só me obedece Vai lá namora a solidão que você merece Vai lá namora a solidão que você merece Que você merece As vezes a gente brinca e acha que não vai doer Segura aí, bebê Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí preparar o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Tá doendo, né? Tá chorando, né? Tá sentindo na pele Tá machucando, né? Judiando, né? Sei bem como é que é Eu nem te conto o resto que vem por aí preparar o coraçãozinho Já tô de novo, amor, você vai ver Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Vai doer, vai doer Quando você vê ela me chamando de bebê Mara Ribeiro pra você Adoro bebê O Natinho Vai, posta fotos dela, me machuca mais Faz o meu calvario Nas redes sociais Me mostra de uma vez que tudo acabou Não Já desconectei esse meu coração Saudade está mandando a localização Não quero nem tocar no meu celular Pra ter a certeza que você não vai voltar mais pra mim Pra ver que enfim nós dois é lacrô-se o fim Tentei mandar uma mensagem que chegasse ao seu coração Não deu, ela cortou a conexão Não deu, perdida no espaço sou eu Querendo um abraço que é seu Vem me seguir que eu quero te amar Não deu, perdida no espaço sou eu Querendo um abraço que é seu Vem me seguir que eu quero te amar Pra ter a certeza que você não vai voltar mais pra mim Pra ver que entre nós dois ela trouxe o fim Tentei mandar uma mensagem que chegasse ao seu coração Não deu, ela cortou a conexão Não deu, perdida no espaço sou eu Querendo um abraço que é seu Vem me seguir que eu quero te amar Não deu, perdida no espaço sou eu Não deu, perdida no espaço sou eu Querendo um abraço que é seu Vem me seguir que eu quero te amar Não deu, perdida no espaço sou eu Querendo um abraço que é seu Querendo um abraço que é seu Vem me seguir que eu quero te amar Não deu, perdida no espaço sou eu Querendo um abraço que é seu Vem me seguir que eu quero te amar Não deu, perdida no espaço sou eu Não deu, perdida no espaço sou eu Ai, ai Como é que não bebe, hein, gente? Adoro beber Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que ainda não te esqueci Mas por favor, não faz isso Que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Não dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro, tenha dó de mim É que ainda não te esqueci É que ainda não te esqueci Mas por favor, não faz isso Que ainda eu tô carente É que se eu ver você com outra pessoa É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Não dá um ciúme da porra Não dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Não dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa A sua boca beijando outra boca Não dá um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Você iludiu alguém E tava na carência Em um momento de fraqueza Isso não se faz Com ninguém Sentimento é coisa séria E não é brincadeira Para de se achar Asperio Para de falar Que não acredita em amor Que ele pode vir E não ser tão perfeito E você vai sentir O que eu sinto aqui dentro Tudo bem Que você faz de tal maneira Disse que é pra vida inteira Só que hoje não me tem Tudo bem Que fez amor de brincadeira Eu te perdão pela besteira Mas não faz com mais ninguém Tudo bem Que você faz de tal maneira Disse que é pra vida inteira Só que hoje não me tem Tudo bem Que fez amor de brincadeira Eu te perdão pela besteira Mas não faz com mais ninguém Você iludiu alguém Que tava na carência E tava na carência É um momento de fraqueza Isso não se faz Com ninguém Sentimento é coisa séria E não é brincadeira Para de se achar A superior Para de falar Que não acredita em amor Que ele pode vir E não ser tão perfeito E você vai sentir O que eu sinto aqui dentro Tudo bem Que você faz de tal maneira Disse que é pra vida inteira Só que hoje não me tem Tudo bem Que fez amor de brincadeira Eu te perdão pela besteira Mas não faz com mais ninguém Tudo bem Que você faz de tal maneira Disse que é pra vida inteira Só que hoje não me tem Tudo bem Que fez amor de brincadeira Eu te perdão pela besteira Mas não faz com mais ninguém Eu adoro te ver sorrir Eu amo quando o motivo sou eu Que tal a gente sair daqui Um lugarzinho afastado Só meu e seu Com cama redonda Espelho no teto Nossa suíte de frente pro mar Uma noite é pouco Pra gente se amar Vamos pagar um mês adiantado de motel Não precisa ser casado Pra fazer lua de mel Banheira de pétalas Pra te perfumar Vamos pagar um mês adiantado de motel Não precisa ser casado Pra fazer lua de mel Banheira de pétalas Pra te perfumar E trinta dias pra se amar Com cama redonda Vamos pagar um mês adiantado de motel Não precisa ser casado Não precisa ser casado Pra fazer lua de mel Banheira de pétalas Pra te perfumar Vamos pagar um mês adiantado de motel Não precisa ser casado Não precisa ser casado Pra fazer lua de mel Banheira de pétalas Pra te perfumar E trinta dias pra se amar Eu avisei, hein? Gamou foi gatão Adoro bebê Não adianta tu se declarar Romance e compromisso Comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá gamado gatão E agora Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta E a vida é assim Quando eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Pra você que gostava de brincar De iludir Tô nem aí Tô nem aí Quando eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Pra você que gostava de brincar De iludir Tô nem aí Tô nem aí Não adianta, tô se declarar Romance e compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá gambado, gatão, e agora? Tá provando do próprio veneno O mundo dá volta e a vida é assim Ontem eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, tô nem aí Ontem eu falei que te amava Mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí Pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí, eu tô nem aí Adoro beber, mas beijo pra você Olhe bem pra mim, depois do golpe que você me deu Me enganou, me envolveu, fez de mim seu brinquedinho Sofri, mas aprendi Você achou que eu iria me largar, pra tu sapatear e rir de mim Se ferrou porque eu adoro curtir, eu adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber, adoro beber, adoro beber Se ferrou porque eu adoro curtir, adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber, adoro beber, adoro beber Olhe bem pra mim Depois do golpe que você me deu Me enganou, me envolveu Fez de mim seu brinquedinho Sofri, mas aprendi Você achou que eu iria me largar Pra tu zapatear e rir de mim Se ferrou porque eu adoro curtir Adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Eu adoro beber, adoro beber Se ferrou porque eu adoro curtir Eu adoro beijar, adoro sorrir Segura aí porque eu adoro beber Adoro beber, nem lembro mais de você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Cê não aprende bem mesmo, hein? Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usar e jogar fora Para insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usar e jogar fora Para insistir, chegar de se iludir O que cê tá passando eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez você vai falar não De mulher pra mulher, supera De mulher pra mulher, supera Se ele não te quer, supera Se ele não te quer, supera De mulher pra mulher, supera Adoro beber Todo dia no meu quarto sozinha Eu fico pensando que você vai voltar No meu peito a saudade continua a apertar Olha o celular, visualiza e não fala Você não fala Dos nossos momentos continua a lembrar E te querer aqui Onde isso acaba? Esse lance de só eu pensar em nós Onde isso acaba? Onde isso acaba? De revirar os olhinhos aqui nos lençóis Onde isso acaba? Onde isso acaba? E você vai ver que já não tem mais jeito E eu já te arranquei de dentro do meu peito Olha o celular, visualiza e não fala Você não fala Onde isso acaba? Dos nossos momentos continua a lembrar E te querer aqui Onde isso acaba? 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 E você vai ver que já não tem mais jeito E eu já te arranquei de dentro do meu peito Onde isso acaba? 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 De dentro do meu peito Amiga, quando ele chegou na minha mesa Eu quase saquei um copo de uísque na cara dele Eu olhei pra cara dele e falei Você não sabe a mulher que você perdeu Eu fui levantando, eu só não dei na cara dele pra não perder elegância Ele ficou no meu braço e eu falei assim Opa, solta meu braço A vida é minha, o que quiser fazer eu faço Abaixa o tom de voz que eu não sou surda não Me pede o teu tipo dando explicação Logo você bebê, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Logo você bebê, o rei da esperteza Deixou o celular desbloqueado na minha mesa Eu e você já era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essas piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Piriquetes de internet, rapariga digital Nunca vão superar uma mulher real Essas piriquetes de internet que todo mundo mordeu Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu Eu sei que está cansada de ser iludida E de passar por coisas que não mais suporta Pouco de amor e muito de mentira Mas prepare o coração que chegou a sua hora Eu sei que isso não é vida, mas a vida ensina E as decepções já virou sua escola Cabeça pra cima, vê se se anima Tem um montão de gente querendo te amar Abre o coração pra você ver Que um novo amor vai aparecer Não importa quem pra te fazer bem Só não deixa te fazer sofrer Abre o coração pra você ver Que um novo amor vai aparecer Não importa quem pra te fazer bem Só não deixa te fazer sofrer E esse alguém pode ser eu Pode ser eu Pode ser eu E esse alguém pode ser eu Pode ser eu Pode ser eu Abre o coração pra você ver Que um novo amor vai aparecer Não importa quem pra te fazer bem Só não deixa te fazer sofrer Só não deixa te fazer sofrer Abre o coração pra você ver Que um novo amor vai aparecer Não importa quem pra você ver Não importa quem pra te fazer bem Não importa quem pra te fazer bem Só não deixa te fazer sofrer E esse alguém pode ser eu Pode ser eu Pode ser eu E esse alguém pode ser eu Pode ser eu Pode ser eu E esse alguém pode ser eu Pode ser eu Pode ser eu E esse alguém pode ser eu Pode ser eu Pode ser eu Eu te conheci Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mas no vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mas no vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Assim eu não aguento não, bebê Agora eu tô aqui, num bar de cutela Abrindo cerveja com pente, tentando te passar pra frente Quem dera, por que você não me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mas no vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular no Nokia Tijolão Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver Mas no vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai tá por um triz Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Me matar não, essa internet virou arma na sua mão Ah, não vai atender, não é? Beleza, adoro beber Se liga aí Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de A a Z Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sei que eu rebolo gostoso Quem tá perdido é você Oi Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Senta, 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 senta Eu fui sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com um boy de A a Z Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sei que eu rebolo gostoso Quem tá perdido é você Oi Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar Senta, 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 senta Eu fui sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Eu fui sentar em outro lugar 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 Obrigado.